E aí, adoradores YouTube! Tranquilidade, aqui é o Vosfaradão e sejam bem-vindos a mais um vídeo de game retrô aqui no canal. Hoje é com a indicação do Cleuton Moraes, winning 11.5 do Playstation 2, grande clássico do futebol. Vamos aqui então trazer uma partidinha. Argentina contra o Brasil. Vou pegar o Brasil, vai ter o Brasil o quê? Galera, tá tudo em japonês, eu sei, mas é o que temos para hoje. Não consegui achar nada traduzido, então... Vou dar uma mexida no time aqui. Tirar o Dida por o Rogério. Tirar o... Aqui é o... Rock Jr. Vou baixar ele. Tem alguns nomes que eu não consigo traduzir, que eu não lembro. Bom, mas... Esse aqui tá melhor. Tendo Carlos, Roberto Carlos, Cafu, Emerson, Vampeta, não. César Sampaio, Flávio Conceição. Flávio Conceição tá melhor. Rivaldo... Rivaldo... Zé Roberto... É... Deixa eu atacar Romário e Ronaldinho mesmo. Beleza. E aqui é o... Quem que é aqui? Ah, o Julinho Paulista aqui. Beleza. Vamos assim mesmo. Bora lá. Começar essa partidinha. Mandar um salve aí pro Ryan. Salve pra você, cara. Cara, que nostálgico isso, meu Deus. Oh, lembrança da infância. Que beleza, hein? Domo, konnichiwa. E, por favor, eu te agradeço. Exhibition Match. Eu vou te agradeço. A gente entrou no campo. Olha que beleza. A gente pirava nesses gráficos antigamente, né, cara? Se fala a verdade. Brasil. A gente viajava, né? Achava tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Perto do que tem hoje. E se compara, né, mano? Tá, aqui tem Batistuta e Carlos Lopes. Meu Deus. Que ataque, hein? Vamos lá. Vamos ver o que a gente acha disso aqui. Bora lá, então. Vamos ver qual é. Eu tô vendo eu tomando um cacete aqui, que vai ser bonito. O impedimento. Zago na bola. Jogou pra frente. Passa por todo mundo. Opa. Argentina chegando. Ortega. Boa. Boa, Cafu. Romário pra Ronaldinho. Invadiu. Chutou. Cruzado na trave. Ia. Quase de caras. Na trave. Boa chegada, hein? Ó. Pô, não foi na bola, mas não chegou. Vamos. Opa, Boa. Ó. Cristina, torcida. Leleu. 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 Brássico. Caraca, meu. Que... Que da hora. Não lembrava disso, não. Cafu na bola. Hum. Não tô jogando pés, cara. Tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso. Oh, meu Deus. Que vício. Oxi. Agora lascou, hein? Batistuta na bola. É gol. Nossa, eu vou lasso. Cê é louco. Lindo gol, lindo gol. Ó. No ângulo. Difícil. Sem chance. Vamos lá. Vamos tentar. Deixa eu reverter isso aí. Caralzinho. Opa. Cruzou. Romário na área também. Mas isso é difícil, hein? O repote é nosso. Uh. Boa ainda é nosso. Vambora. Cafu. Cruzou. Faça a zaga. Puxa, sai, meu. Zero pra gente. Domingo cruzou. Opa. Quase, hein? Opa. E a falta, se viu isso? Onde é que troca o cobrador? É aqui? Não. Não é que... Acho que tem que entrar no menu, né? E qual que é o Accurancy aqui agora? Meu Deus. Ah, não vou lembrar. Não, deixa do jeito que tá mesmo. Deixa pra lá. Põe o Ronaldinho. Põe o Ronaldinho pra cobrar, vai. Não, aqui é o capitão. Vamos ver o que a gente consegue. Bateu. Uh. O goleiro defendeu. Tô batendo. Nossa. Ah, perdi. Tô dando umas lagadas nervosas, hein? Cê é louco. Poupou o Ronaldinho. Tomário. Seu Roberto. Vamos lá. Pra lateral. Opa, juiz. Bata é, mano. Qual é? Deixou a pita em casa? É, boa. Olha. Cê é louco, mano. Só amarelo? Uau. Ficou barato, hein? Olha. Carrinho por trás na maldade, velho. Cê é louco. Quem tá daqui? Fui fraco. Bem fraco. Bem longe, bem fraco. Se fosse no gol ia ficar fácil pro goleiro. Lopes pra Batistu. Tá mais um. Boa, Rogério. Nossa, zaga. Final de primeiro tempo. Vamos mexer nesse time aí. Esse ataque não tá com nada. Tá fraco. Eu vou colocar... Vou tirar aqui o Zé Roberto, colocar o Ronaldinho pra trás e colocar... Cadê? A gente tem o Franz e o Amoroso no ataque. Vou colocar o Franz que ia parecer ser mais rápido. Vamos lá. E é mais alto também, né? É mais alto também, né? E é mais alto também. E aí, o Ronaldinho pra trás e colocar o Ronaldinho pra trás. Tá fraco. E aí? 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 E aí, boa Ô, beleza Leva a bola pra casa, filho É Pronto, soltou Bolão, hein Chegou sozinho A bola é nossa, hein Vamos buscar Terminário pra França, não Ficou errado Nossa, tira as águas Não sei não Ah, não tô nada Aê, boa Romano Romano Sai da marcação Ah, não, mano Tô vacilando aqui Tô perdendo muita bola à toa De besteira Sabe agora, né Acho que é demais Ih, eu acho que eu vou perder, hein, galera Foi mal, hein Tudo bem, tudo bem Foi justo, foi justo Só falta tomar outro gol de falta agora, né Vai ficar bonito Ah, não, jogou na área Minus mal pra gente Vamos Bom, vamos pra Ortega A gente não chega antes, cantei É, acho que a gente vai perder, hein, galera Não tô me dando bem nesses games que eu trouxe, hein Tomei um vareio no Mortal Kombat Agora no... Aqui no... No Winning Eleven eu tô perdendo também Eu acho que eu vou perder Falta de novo Oh, meu Deus É... Tá tudo bem, né O importante é relembrar Tá tudo bem, cara Tá tudo bem, cara Saiu da marcação Será? Será? Tem ninguém na área, mano Cruzou Hum, passou por todo mundo Agora acabou Lateral Bom, ainda tem chance Ah Ó, Jajuez Sacanagem Tá bom, tá bom E é isso aí, galera A gente fica por aqui Esse foi o nosso game retrô Do fim de semana Winning Eleven 5 Valeu, galera Deixei aí embaixo comentários Pra outros vídeos retrôs, né Pra vocês queiram ver aqui no canal É... Domingo que vem vai ter mais um Eu tenho uma sugestão Que foi deixada no vídeo anterior Então, é... A gente vai trazer Mas continue deixando sugestões aí A gente vai querer sempre Mais games antigos Com a presença aqui Ficar na beleza Então é isso Fiquem se bem Forte abraço E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau